Eu estou aqui sentado em uma das sinaleiras aqui do trem do subúrbio ferroviário. Estamos mostrando para você com exclusividade a desmobilização dos trens do subúrbio e a implantação do monotrilho elevado. Continue assistindo, continue com a gente. Nós temos novidade na implantação do monotrilho elevado. Vocês estão vendo aí que os trilhos do lado direito sentidos do subúrbio foram retirados. Estão vendo aí os trilhos amontoados aqui do lado esquerdo. Aqui por onde eu estou passando ele não foi retirado. Mas já veio um trabalhador que me disse que serão retirados a partir do dia amanhã os trilhos aqui sentidos estação calçada. Estou aqui para passar para o lado de cá Estou caminhando aqui, olha o leito aí está vazio Está vendo que todos os trilhos aqui do lado esquerdo, centro de estação calçada foram retirados Vocês estão vendo aí com exclusividade de metrolinha 1 Vou dar aqui um zoom Lá o fundo já foi colocado um tapum para evitar acesso de pessoas aqui nas obras de implantação do monotrilho elevado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês estão vendo aí um amontoário de trilhos aqui E aí E foram retirados do seu leito E aí E aí E aí E aí Estamos mostrando para vocês uma série de reportagens sobre a implantação do monotrilho E a desmobilização dos trens do suburbos ferroviário de Salvador E aí E aí Estou aqui dentro do perímetro da estação da calçada Olha aí um monte de trilhos Vamos seguir aqui a frente aí A Sinaleira A velha Sinaleira A 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 Sinaleira Olha aí, mais duas finaleiras. E ainda não foram retiradas. Estamos aqui mostrando para você a desmobilização dos trens de subúrfio ferroviário com a retirada dos trilhos. Vamos! 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 Ainda tem muitos trabalhadores aqui retirando os trilhos aqui no entorno da estação da calçada. Tem aqui uma composição de trem, material rodante. Lá na frente tem uma composição que nós vamos mostrar para você, com exclusividade do Metrolinha 1, a desmobilização dos trens do subúrbio ferroviário. Vamos! 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 Estou aqui em frente a uma das composições que serviu por muitos anos aqui ao subúrbio Ferroviária de Salvador, está aqui na estação. A composição está parada, está ligada. E um dos trilhos aqui do lado direito não foi retirado justamente para levar o material rodando e levar os trabalhadores que estão retirando os trilhos do lado esquerdo. Já estamos aqui na estação Calçada, aqui dentro das obras, vocês estão vendo aí dois trens do subúrbio Ferroviária de Salvador, que vai para Leilão. É isso que tem parado. Vou dar aqui um giro para mostrar para vocês. Foram retirados os trilhos do lado esquerdo. Estão vendo aí o material rodando, levando as madeiras retiradas. do seu leite. Esse trilho aqui está sendo preservado, que é o trilho do lado esquerdo do sentido do subúrbio Ferroviário, que ainda não foram retirados. Tem ali uma composição que leva os trabalhadores e o material rodante que está sendo retirado aqui da estação da Calçada. Estão vendo aí uma composição aqui do pátio da estação da Calçada. Ainda está funcionando para retirada dos trilhos e do material rodante da desmobilização dos trens do subúrbio Ferroviário. Ficamos por aqui. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais! Ative o sininho para receber notificações de vídeos exclusivos do Metrolion. E também faça seus comentários nos nossos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais!